Foram liberados os corpos dos três adolescentes assassinados em Choretama, no norte do estado. Suzy Faria já está aqui com a gente para atualizar esse caso. Suzy, as famílias apareceram no DML, minha amiga? Ei, Bruna, ainda não. Na verdade, foram liberados dois, o Cauã e o Wellington. E sabe por quê? Porque foi feito um exame pela odontologia criminal aqui do Departamento de Perícia Criminal e conseguiu identificar oficialmente os dois. Ao meu lado está o odontologista, o Dr. Watson Machado, que vai falar para a gente como foi que a equipe da odontologia conseguiu chegar até essa identificação positiva e oficial, abreviando o sofrimento, a angústia da família, né? Primeiramente, bom dia. Então, as vítimas vêm até o DML através da antropologia, né? A sessão de antropologia nos chama para a gente fazer essa identificação baseado em documentação que a família pode apresentar para a gente, né? No caso do Cauã, a família conseguiu fotografias muito próximas dos dentes, onde a gente conseguiu fazer a comparação através de sobreposição de linhas e a gente afirma com absoluta certeza se tratar do Cauã. A do Wellington foi uma outra técnica, né? Que foi uma comparação radiográfica. A família tinha as radiografias de tratamentos anteriores que o Wellington já havia feito no local onde ele residia. E nós conseguimos também fazer a comparação através das radiografias, dando 100% de certeza se tratar do Wellington. O terceiro caso, que é o Carlos Henrique, né? Esse ainda, a gente não conseguiu elementos suficientes para fazer essa comparação. Então, ele está indo para fazer o exame através da comparação de DNA, que pode demorar um pouquinho. Vale lembrar, né? Que ao Donto Legal, a gente consegue fazer a liberação se a família nos apresentar essas documentações, né? A questão de um dia. E se precisar do DNA, aí vai ter que ter um período maior de tempo para a gente fazer o processamento desse material. Doutor Watson, o DNA normalmente leva de 20 a 30 dias. No caso da odontologista, aí, vocês levaram um, né? É, já chegaram aqui no final de semana. Na segunda-feira, a doutora Érica Faria já fez a comparação baseada na documentação que a família nos apresentou. E, bem rapidamente, na segunda-feira mesmo, o resultado de certeza que eram as vítimas foi entregue, né? É, então, hoje de manhã já foi avisada as famílias, né? E a gente está podendo falar isso para vocês aqui, né? Que é um caso que, para vocês, as famílias, as pessoas que vêm ao DML, se puderem trazer fotografias aproximadas dos dentes ou radiografias de tratamentos anteriores, isso facilita muito a identificação em casos onde a gente não consegue a identificação através das digitais. No caso deles, eles ficaram sumidos por muitos dias, então, a identificação por digital ficou muito comprometida, não sendo possível fazer essa identificação que a gente fez através de comparação fotográfica e radiográfica, no caso da odontologia legal. Parabéns aí para a equipe, obrigada, bom dia para o senhor. E como vocês acabaram de ver, de acordo com o doutor Watson, o que poderia levar de 20 a 30 dias foi reduzido a um dia. Ele ainda salienta o seguinte, como os meninos ficaram desaparecidos por mais de 15 dias, é necessário, além dessa certificação oficial aqui de que são realmente os dois, vai precisar da análise e da aprovação de um juiz, porque assim determina a lei. O importante é que dois dos três já estão identificados oficialmente, e isso, como eu disse antes, reduzem muito a angústia dos pais. Agora é só esperar a família vir aqui para levar e dar um enterro digno aos dois rapazes. Jorge e Bruna? Tá certo, o Suzy, o que a família precisa agora desse enterro digno, de um pouco de dignidade para esses três jovens depois de toda essa tragédia. Minha amiga, obrigada pelas informações. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Dinheiro Dinheiro É